3 criptomoedas que podem valorizar até 100 vezes no próximo ciclo de alta do Bitcoin. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te mostrar 3 moedas que podem realmente valorizar até 100 vezes e o motivo pelas quais elas podem se valorizar tanto assim. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like no canal, se inscrever que a gente está muito próximo de bater 20 mil inscritos, então eu conto com o apoio de todos vocês para te atingir essa meta ainda nesse ano. Outra coisa bem importante é você me seguir aqui no Instagram, onde eu posto conteúdo todos os dias para você tirar todas as suas dúvidas e ficar ligado nos melhores conteúdos do mundo das criptos. E se você quer copiar e colar sinais no mercado de futuros todos os dias, é só você deixar aqui o seu e-mail e o seu WhatsApp para você ir para o grupo VIP onde a gente coloca sinais aí de 1 a 2 por dia, beleza? Bom pessoal, outra coisa bem importante, a gente pode ver que o Bitcoin deu uma corrigida, né? Após testar a região de 24 mil dólares, então é uma correção normal. Acredito que ainda vamos começar a subir, tá pessoal? E existem três projetos relacionados a lançamentos de criptomoedas que eu realmente acho que podem deixar você muito rico se confirmado uma nova tendência de alta do mercado. Lembrando, antes de investir em qualquer projeto, faça sempre a sua própria análise, não invista naquilo que você pode perder, pois são projetos arriscados, então você tem que realmente estudar os projetos e ver se faz sentido para você investir neles ou não, tá? Então são projetos de alto risco, então não coloque tudo que você não pode perder. Bom, a questão é a seguinte, galera. Quando o mercado está aquecido, está em tendência de alta, existem muitos projetos, muitas incubadoras de novos projetos que lançam novas criptomoedas, que são através de plataformas de lançamento de novas criptomoedas. E a primeira e mais famosa é a BSCPED, que é a plataforma de lançamento de novas criptos dentro da rede da Binance, tá? Então ela é muito famosa e é um dos principais projetos aqui, se você analisar. E para você participar desses novos lançamentos, é necessário que você tenha os tokens da BSCPED em staking. E por que agora ela está tão desvalorizada? O mercado está em tendência de baixa, novos projetos não estão sendo lançados com tanta frequência quanto em tendências de alta. Então quando você está no mercado de alta, acontece muito mais lançamentos. E consequentemente, para você participar, você precisa ter essas mãos em staking. Então, galera, no momento de baixa, é normal as pessoas venderem aqui os seus tokens. Então se a gente pegar e analisar agora o preço que ela está custando, 16 centavos, e se a gente analisar com o All Time Highs dela, que já chegou ali a 6 dólares, pessoal, é uma valorização de praticamente mais de 60 vezes quase, tá? Então é um absurdo realmente o potencial que tem. E cara, não foi 100 vezes que eu montei no título, mas é praticamente quase 100. A gente já viu o último projeto que pode ser se valorizar mais de 100 vezes, tá? Então, além de você poder fazer o staking dessa moeda, ter a chance de participar de novos lançamentos num ciclo de alta, você vai estar tendo a oportunidade de comprar muito barato agora quando ele realmente lançar. Então alguns parceiros da BSCP, a Chainlink, a Bluezilla, a Trompad. Então é um projeto bem interessante, né, galera? E a gente vai fazer mais vídeos específicos de cada um, onde aqui, ó, você pode ter uma ideia. Se você tem mil moedas, você recebe aí basicamente um ticket de loteria pra participar de novos lançamentos. E se você tem aqui a partir, né, galera, de 10 mil tokens, você recebe garantia, na verdade, né, pra conseguir comprar os projetos que são lançados aqui. Então diversas moedas que já foram lançadas nessas plataformas já valorizaram aí mais de 100, 200, 300 vezes. Então por isso que é muito interessante você participar desse tipo de projeto. O segundo token que eu quero falar com vocês é Seedify, tá, pessoal? Essa é basicamente outra grande plataforma de lançamentos. E se a gente analisar aqui, tá, pessoal? Basicamente, ela já teve, né, o seu token avaliado em quase 16 dólares. Então tá custando 16 vezes menos do que ela realmente vale. Então é uma ótima oportunidade também pra você participar. E a mesma ideia da BSCP, né, galera? Você precisa fazer os staking desse token pra conseguir alocar em outros projetos. Então realmente não vai carregar agora, a internet não tá muito boa aqui. Porém é outro projeto excelente, né, pra você estar aplicando. E terceiro e último projeto de hoje, né, galera? O vídeo bem rápido aqui é a GameZone, que ela tá custando 2 centavos. E a capitalização dela de mercado tá muito baixa, tá, apenas 1 milhão. E se analisarmos o seu all-time highs, né, galerinha? Ela já chegou a custar aqui 1 real, né, 1 dólar, aliás. Então tá custando basicamente 50 vezes menos do que ela realmente vale. Uma ótima oportunidade, né, galera, pra você comprar. Então, a mesma coisa aqui no site. Ela funciona assim como a BSCP, a Cidify, né? São 3 grandes plataformas que já foram responsáveis por lançar diversos projetos aí no mercado. Que valorizaram mais de 100, 200, 300 vezes. Então, é realmente projetos que eu acredito que vão valorizar muito no longo prazo. Então, analisando aqui também, né, galera, basicamente o site da GameZone. Pra você conseguir, né, pessoal, ter seu acesso aí garantido, você precisa de 20 mil tokens, né? Então, 20 mil vezes 0.02, né? Vamos pegar aqui na calculadora só pra gente ter uma ideia. Acho que dá algo em 400 dólares. Você já consegue alocação garantida nos projetos, tá? Então, vamos abrir aqui a calculadora só pra eu confirmar se é isso mesmo. Então, vocês não estão vendo, mas eu tô pegando na calculadora. Vamos colocar 20 mil tokens vezes 0.02. Exatamente, 400 dólares você já consegue acesso garantido, né, galera? Por apenas aí, basicamente, 400 dólares você consegue participar de novos projetos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Quero ver se aparece aqui basicamente alguns projetinhos que já foram lançados e as valorizações que esses projetos tiveram, né, galera? Então, realmente, além de você poder participar de muitos lançamentos que vão vir a ocorrer nessas plataformas, você ainda consegue comprar elas num preço muito bom. Caso a gente entre agora num novo círculo de alta, a tendência é que essas plataformas voltem a se tornar populares e valorizar muitas e muitas vezes. Então, a gente não tá especulando num preço que ela nunca tinha chegado antes, mas a gente tá falando de um preço que ela já chegou em algo totalmente possível, tá? Então, esse é outro ponto positivo que eu quero trazer pra vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu tô viajando, a internet não tá muito boa, mas eu queria trazer pra vocês aqui esses três grandes projetos que eu acho que vão realmente dar uma rentabilidade muito boa. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal se você acredita no nosso trabalho, no nosso projeto. Tamo junto, galerinha, e vamos pra cima. Lembrando, primeiro link na descrição, você recebe o grupo VPI pra copiar e colar os sinais de graça, tá, pessoal? Então, não se esqueça de entrar. Tamo junto e é só o começo. Valeu! Tchau!